Tô do lado da verdade, bem distante da mentira Do lado de Jesus Cristo, que que é esse caipira? Do lado do meu amor, quem me ama e admira Tô firme nos braços dela, da mulher linda e bela A minha amada Xandina Tô do lado dos amigos, longe de quem é traíra Tô do lado do caboclo, que gosta de um gatira Tô do lado das mulheres, que apaixonadas suspira Tô do lado do roceiro, que luta o ano inteiro Ganhando pouco se vira Ai, ai, ai Tô do lado da justiça, se ela for competente Castigando quem merece, defendendo os inocentes Eu tô do lado daqueles, que dão duro no batente Tô com os caminhoneiros, esses bravos brasileiros E que são linha de frente Ai, ai Tô do lado do eleito, se for um bom presidente E longe dos comunistas, não é séria essa gente Tô do lado religioso, distante desses descrente Tô com os agricultores, esses simples labradores Que semeiam a semente Ai, ai Eu tô com os radianistas, desse imenso país Toca a moda sertaneja, principalmente em Caís Deixando os seus ouvintes, passando horas feliz Tô com o meu rádio ligado, recordando o meu passado Daquilo que sempre quis Ai, ai Ai, ai Eu tô com os radianistas, desse imenso país